Seguinte, o que tá acontecendo? Eu vou resumir a treta que deu no YouTube aqui recentemente E porque muitos canais infantis tão ferrados, cara Ó, basicamente o YouTube fez bosta É, ele recebeu uma multa de 170 milhões de dólares Por vender dados de crianças sem consentimento, blá 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 Coisa ruim, feia, ai ai ai, não pode E basicamente o que deu agora O YouTube decidiu que vídeos de crianças, né, infantis Vão parar de receber propagandas personalizadas no YouTube E isso é ruim, né? Isso vai abaixar o rendimento de um vídeo infantil, né? Com certeza Monetariamente, né, que eu tô falando Só isso, Goulart Não O YouTube deixou claro outra coisa Comentários e notificações não estarão mais disponíveis em vídeos infantis Ou seja, os inscritos não vão mais receber notificação do vídeo quando ele for enviado Se ele for infantil, entendeu? E outra Todos os comentários vão sumir Não vai mais existir a sessão de comentários em vídeos infantis, cara E eu fiquei muito triste com essa notícia Porque essa era uma das partes que a gente mais se divertia aqui no YouTube Vendo crianças de 7 anos de idade usando a conta da mãe Pra tentar formar uma frase de 4 palavras e falhando muito feio Cara, isso tudo vai acabar E tipo, se não vai mais existir comentários em vídeos infantis Aonde que essas crianças vão comentar, mano? E foi aí que eu pensei numa coisa Novinha gostosa Não, não, é sério, deixa eu explicar, peraí Pra quem não sabe, no YouTube tem muita criança que pesquisa, sei lá, mano Menina dançando funk só de calcinha, sei lá Tem tanto site pra consumir esse tipo de coisa, né? Mas elas gostam de ver no YouTube Eu não sei porquê E tem muito vídeo desse tipo, é sério Na verdade, cara, só tem criança nesse tipo de vídeo Você vai entender o que eu tô falando, cara Bora ver alguns comentários aqui, pode ser? De vídeo aleatório Ah, mas peraí, 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 peraí Susan, eu entendo se você for demonetizar esse vídeo Mas eu juro que eu não vou mostrar nada, tá? É totalmente seguro, Susan Susan, por favor, são só comentários Mais nada, Susan, escuta Não, não, olha pra mim Olha, olha, olha Calma, calma, Susan Enfim, vamos lá, né? Meu Deus do céu, mano Tem muita coisa disso aqui no YouTube Ah, mano, o nome do canal é Novinhas, safadas e go... Ah, pelo amor de Deus E eu aqui sofrendo pra não pegar demonetização O cara mete isso, tá ligado? Meu Deus, o vídeo não tem nenhuma restrição de idade, cara Impossível Isso é inacreditável, what the fuck Gata, onde você mora? Eu gosto que quem comenta isso é a Ana Vitória da Silva, tá ligado? Tem uma criançada tão maluca Que coloca o próprio número de celular aqui nos comentários Pra ela adicionar, mano Sendo que o canal pegou um vídeo aleatório da internet, tá ligado? Por quê, cara? Eu sou criança e quero transar com essa mulher gostosa E o pior que o canal respondeu assim, ó Vai estudar Isso não tá acontecendo não, cara É impossível Eu não tô lendo isso aqui não, mano Não, não Vamos procurar outro vídeo aqui, vai Eu tenho até medo de ler o título do vídeo Porque, né, vai que o YouTube é maluco aí, não sei Novinha dançando e tirando a roupa loucamente Caraca, isso aqui é maravilhoso, mano O cara falou aqui, ó Tira a calzinha Provavelmente é uma criança na conta da mãe, tá ligado? Aí uma pessoa respondeu assim, ó Você e mulher Que também está na conta de uma mãe, cara Isso aqui é inacreditável Não tira a calzinha, mano E ninguém sabe escrever também Caguei, ninguém Criançada fica tanto tempo nesses vídeos aqui Que ninguém estuda mais, tá ligado? Tira tudo da próxima vez Mano, galera Com foto de anime aqui O que você tá fazendo o Gustavo? Vai jogar Minecraft, pelo amor de Deus, cara Sai daqui Japonesa linda Tirando a roupa Ok, né? Quero ver o pessoal aqui nos comentários falando em japonês agora, por favor Dando em cima de um vídeo, né? Vamo lá Arigato Banzai Arigato Banzai Aí depois ele fala que ele mora no Brasil Ah, pelo amor de... Mano Lida Dá para mim gotosa Véio Lida, lida É, eu acho que tá faltando o N aqui no teclado dessa pessoa Caraca, o menino fez um texto aqui de parágrafo Muito gostosa Quero namorar você, lindona, guatozona Toba Bando Tira toda a roupa Essa mulher é muito gostosa Aí claro que também tem que ter os clássicos comentários Da criança comentando o próprio nome Eu não sei porquê, Ana Beatriz, obrigado Faz Aqui Na minha Casa Isso Gotosa Eu queria que Ela mostrava o peito Mas também tem a galera que fica brava, cara Pois é Como por exemplo a Ashley aqui, mano Sério Prefiro ver Felipe Neto Do que esta Me I Da E eu sou menina E um primeiro lugar Isso é uma Me Dois Vocês meninos são muito tarados Três Pra que fazer isso? Emojis, emojis Eu tô com você, Ashley Eu também acho isso aqui muito errado, mano Vambora daqui, vambora Mano Gostosa safada tirando a roupa Ah, vi Meu Deus Tô quase mimijando, véi Juliano tá tão maluco Que ele meteu um formato de arquivo de vídeo No começo do comentário Cê tem que vir gost Peraí, peraí, peraí Cê tem que vir gostosa Eu sou criança Mas eu quero ter dúde O que que é ter dúde, mano? Que que isso? Galera não sabe falar, mano Tais um vídeo Gami pelado Mano, caguei Empinotizante Eu só tenho Oito anos Mas assisto Essas delícias Mano, que que cê tá fazendo aqui, Carla? Vai embora Carla Monteiro De oito anos de idade Assistindo Meninas se despindo No YouTube, cara Cê tá perdida, mano Meu Deus, tem muito comentário Que eu não posso olhar aqui Cê não ferrou o YouTube Vamos lá que esse aqui vai ser bom O garota Você é uma salada Sabia que tem criança Que vê essas coisas? Então para de postar Essas coisas, meninas E eu, hein? Você tem corpo bonito Mas mostra só pro teu namorado Finalmente alguém Mano, Júlio Cedo Você é um mito, cara Obrigado, Júlio Obrigado Deu um tapão na cara De todo mundo aqui Quando tem o pessoal comentando A mostra dosura Tá lá o cara sensato, entendeu? Transa comigo Por favor Eu sou o Nicolas Meu Deus, olha essa pérola Que eu acabei de encontrar aqui, mano São três comentários seguidos Que ninguém sabe falar Ninguém O pessoal na sessão de comentários Já mostrou todas as formas erradas De falar, entendeu? Eu não entendo, mano Que tem muita pessoa Que pega o celular da mãe, tá ligado? E eu tenho certeza Que ninguém sabe apagar histórico Aqui nem nada Mano, eu com essa idade Eu ficava jogando O jogo do Iguinho No jogo Flash Online Tentando lembrar Como é que se escreve o site Do Cartoon Network, tá ligado? O pessoal tá diferente Ah, novinha dançando funk Tirando a roupa Ficando pelada Só de calcinha assim Cotosa Quem quiser namorar Chama lá no nick Do meu filho no Free Fire Ah, não é possível, cara O próprio filho Pegou a conta da mãe Pra divulgar o nick dele Do Free Fire Pedindo para a novinha Dançando funk Do vídeo Namorar com ele, cara Galera, já tem várias táticas aí, mano De fingir que tá na conta da mãe Pra nossa Adiciona meu filho aqui Tá ligado? Novinha gostosa Tirando a roupa, ok? Próximo vídeo Eu quero participar Com certeza E aí, Naruto Tudo bem com você? Tudo virgem É, tudo virgem Manda ponto Vídeo ponto Pelado ponto Só ponto Para ponto Mentira ponto Tudo ponto Gostoda Criançada que é profissional E pontuar, mano Se você tiver alguma dúvida No uso do ponto final Pode falar aqui, mano Com a Nicole, tá? É ruim porque ela não tinha tudo Era bom se tirar A ZHozinha? Porque se isso acontecesse Eu não estaria nem no YouTube, cara Porque não pode essas coisas aqui, tá? Seguinte Gostosa Vã, trança No meu pai Por favor Trança no meu pai Pelo amor de Deus Ajuda o nosso amigo Cauê, Gabriel Por favor Tá, eu realmente tenho medo De ficar mostrando aqui o título Então eu vou evitar O título aqui Não tem nada demais, tá? Pensa numa criança De oito anos de idade Digitando uma frase Para encontrar esse conteúdo aqui Então Esse é o título, tá? É literalmente isso Véi Aqui Senta na minha época Senta na minha época Caraca Olha quanto número, mano O pessoal passando O número do WhatsApp, cara Por quê? Tem um canal chamado Gostosas do WhatsApp Mano, sensacional, cara Isso aqui é uma parte do YouTube Que eu não conhecia Mas tipo assim Tem muita coisa aqui, cara Os vídeos tem um milhão Em meio de views, cara É muita coisa É muita pessoa que vê isso E 90% tem menos de 12 anos de idade, cara Por quê? Você vai ver os comentários E tá lá Oi Min Manda o A WhatsApp King Cara, isso não pode ser sério, mano Não é possível que alguém comente isso aqui King É Gome Ela Dá like Parece que o pessoal se esforça Para escrever errado, cara Ó, eu vou falar aqui Que eu prefiro os comentários infantis Em vídeos infantis, mano São muito mais legais E eu vou sentir falta, cara Se eu não me engano Em quatro meses Vai acontecer aquela coisa Que eu falei no começo do vídeo E vai existir só Esse tipo de comentário agora Tá ligado? Infelizmente É isso que a gente vai ter Eu tenho Vota De Te comer Liga pra mim Eu te busco É, ele vai lá, mano Te buscar a peça, hein Kitterzão Amor ou milady Amlady Tem crianca vendo É, mano Adivinha quem é a crianca que tá vendo Eu não sei se realmente tem Mas fica numa raiz Talvez tenha criança vendo Agora eu tenho certeza Que 99% das pessoas aqui Não colocam a idade certa no YouTube Senão, é Você é muito gostosa Faz um vídeo amanhã Que vai ser 8 de maio, hein Só pra avisar E depois vem trancar comigo E eu tenho 13 anos Eu não sei se vocês vão acreditar em mim Mas tem um pessoal passando Endereço da casa Com bairro, número de apartamento Tudo, mano, aqui Eu gosto muito desse aqui Que ele falou Gostoso Bubu Fazer Amor Mulher Que eu acho que são todas as palavras De conteúdo adulto Que ele conhece Ele só digitou tudo que ele sabe, cara Ele tá tentando, entendeu? Gostei Transa Com Migo Tenho 12 anos Só assim Eu me Estirvo No canal É melhor você fazer o que ele tá pedindo Senão ele não vai se inscrever no seu canal, hein, cara Toma cuidado Eu não sei porque que é sempre uma menina comentando Qual é a conta da mãe Ou a conta da irmã mais velha Que, sei lá Deixa o tablet em cima da mesa Aí o filho pega E fica vendo essas paradas de ó Gata Tira O beginning E Ei Calzinha sua Gostosona Ah E Você É linda E o pior é que esses vídeos colocam em qualquer tag aleatória E a maioria tá divulgando um site Tipo, totalmente fake Assim Que as crianças vão cair, mano Vão clicar no link Aqui, tá ligado Eu vou entrar em site bosta Essa parte do YouTube é muito estranha, cara Você não tem noção, tá E é tudo criança que tá aqui nos comentários, mano Os vídeos com 500 mil Um milhão de views E só comentário de criança, cara Bom, mano Vou terminar o vídeo por aqui, então Espero que vocês tenham gostado disso aqui tudo É, mano Isso aqui vai realmente acontecer Eu não sei muito bem como é que vão ficar os canais infantis Porque A galera não vai nem mais receber notificação, cara Nem comentário, tá ligado Comentário tudo bem, mas Notificação, tá ligado O YouTuber posta um vídeo E ninguém vai receber notificação Tipo, oi Enfim, mano, bem bosta pra canal infantil Mas, né Sei lá Então é isso, galera Vou terminar por aqui Até o próximo vídeo Falou e tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau